Fala aí galerinha que curte o Aquaponia de Quintal, beleza? Vamos lá para mais um certo vídeo aí, um vídeo rápido, não esquecendo que você está chegando no vídeo agora, já deixa o seu joinha aí galera, muito importante o seu joinha para o canal crescer. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, marca o sininho para receber nossas atualizações, está colocando vídeo todo dia para vocês aí, beleza galera? Então vamos lá. Meus amigos, de manhã cedo agora eu vim aqui na minha caixa de mil litros, fazer uma manutenção, porque esse overflow aqui pessoal, quando está chovendo, independente do flúor ladrão aqui, a água chega nessa borda aqui, esse cano está um pouco curto, e aí eu vou prolongar ele um pouquinho pessoal, mas aí a minha surpresa foi quando eu cheguei aqui pessoal para iniciar isso, olha o que eu encontrei aqui dentro pessoal, do cano do overflow aí, alevinos pessoal, estão vendo aí ó, estão aí quando tem os cinco alevinos aí ó, infelizmente pessoal, provavelmente eles vão ser sugados aí né, vão passar pela bomba aqui, se eles não forem triturados, eles vão entrar pessoal, vão cair dentro do sistema aqui, como eu já achei aqui dentro ó, alevinos aqui dentro e tilápia né, juvenis aí quando eu vou limpar, isso é comum acontecer, eles conseguem passar pela bombinha lá, eles não morrem, eles são miudinhos, vão embora pela tubulação e assim que a tilápia se propaga pessoal, eu não vou baixar essa caixa hoje ainda, só vou ter tempo no final de semana e aí eu vou ver o que que acontece aqui, eu não estou querendo mexer nessa água pessoal, porque essa água está com uma biologia muito boa, vocês veem a cor dela aí, uma cor muito boa, cor de chá né, então quando a água está nessa coloração ela significa que ela está uma água boa né, e aí o que acontece, eu vou ter que deixar na pura sorte aí esses alevinos, quando eu for baixando aqui eu vou verificar a quantidade que tem de alevinos aí, só provavelmente como eu coloquei alface d'água, os alevinos estão se multiplicando, as tilápias fêmeas estão colocando aí os ovos, eles estão eclodindo, eles estão vindo aí para a superfície e o overflow foi o local que eles encontraram para se esconder, beleza? talvez eu coloque alguma coisa aí dentro para virar um refúgio para eles também, queria mostrar para vocês aí mais essa coisa legal aí da nossa tilápia, os alevinos aí, beleza? deixa o joinha aí no vídeo pessoal, comenta aí alguma situação parecida já aconteceu com você, se sim, deixa aí, deixa seu joinha, se inscreve no canal, grande abraço a todos e até nosso próximo vídeo aí do Aquacolinha de Quintal e até nosso próximo vídeo aí do Aquacolinha de Quintal